A Comissão Organizadora do 13º Simpósio Brasileiro de Farmacognosia, agradece a participação de todos nesse evento. Agora nós iremos ouvir a conferência intitulada Quima Informática e a Importância dos Bancos de Dados na Era da Metabolômica, a qual será ministrada pelo professor Fernando Batista da Costa. Ele é farmacêutico e doutor em Química Orgânica pela Universidade de São Paulo. Possui dois pós-doutoramentos realizados no Confuilta Chemie Centrum, na Friedrich Alexander Universität, em Elangen, Nürnberg, na Alemanha, com o auxílio financeiro da Fundação Alexander von Humboldt. É professor associado da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, da USP, onde ministra as disciplinas de farmacognosia na graduação e participa de programas de pós-graduação em ciências farmacêuticas. É bolsista pesquisador de CNPq, possui experiência nas áreas de farmacognosia, química de produtos naturais e quimioinformática. Lidera o grupo de pesquisa AsterBioCamp, com enfoque nos estudos químicos e nas propriedades biológicas das plantas da família Asterace e outras famílias botânicas de interesse ecológico, agrícola e alimentício. Foi professor das universidades alemãs de Hohenheim, Freiburg e Munster e na Universidade Nova de Lisboa, Portugal. Foi o primeiro detentor da Cátedra Brasil da Universidade de Munster no Instituto de Farmacêuticas Biologias e Fitoquemias das áreas de quimioinformática e produtos naturais, com apoio da CAPES, sendo também escolhido pela universidade como embaixador aluno de pesquisa. Foi pesquisador visitante da Embrapa Agroindústria Tropical de Fortaleza, Ceará, também com o apoio da CAPES. E o mais importante do currículo dele é que ele foi o meu orientador de doutorado e tenho o prazer de apresentá-lo a todos vocês. Passo agora para a última palestra do dia o professor Fernando Batista da Costa. Bom, boa tarde a todos. Obrigado aí, Tiago, pela consideração. No final, o que sobra é só amizade. O trabalho com o tempo vai se desatualizando. Então, é um prazer estar com vocês aqui, agradecendo todo o pessoal da Sociedade Brasileira de Farmacognosia pelo convite, pela consideração e por acreditar aqui no meu nome. E eu vou falar um pouquinho, então, sobre esses temas, talvez, novo para alguns, né? Que é misturar quimioinformática com metabolômica de plantas. E aí, no final, vai sobrar um tempinho para a gente debater e tirar as dúvidas. E, se for o caso, quem precisar pode escrever no privado e a gente vai discutindo. Então, eu vou colocar aqui a apresentação. Eu vou até cronometrar aqui, que eu gosto de falar muito. Então, vamos lá. Cronômetro, iniciar. Pronto. Então, vamos colocar aqui a apresentação. Os slides estão em inglês, tá? Só que o primeiro que está em português, porque, normalmente, esses palestras são dados em conferência do exterior e aí ficar traduzindo... Aí mistura os slides, que é aquela bagunça, né? Então, eu deixei tudo em inglês, mas está bem ilustrado, bem tranquilo, tá? Então, quando me convidaram para falar sobre esse tema, é porque a gente tem alguma experiência com bancos de dados, né? Porque, como o Tiago falou, eu tive um pós-doc em quimioinformática na Alemanha com o grupo do professor Gastarger, que eu vou mostrar aqui. E aí, quando eu voltei, inclusive ele me aconselhou, você não começou a trabalhar com quimioinformática desde a tua graduação, mestrado, doutorado, né? Foi um pós-doc. Então, ele falou, você não vai competir com os grandes nomes. Agora, se você pegar a quimioinformática e jogar na tua área, vai sair uma coisa interessante. E eu apostei e foi interessante mesmo misturar a quimioinformática com química de produtos naturais e farmacognosia, né? Que aí a gente conseguiu aplicar nossos trabalhos. Inclusive, o Tiago, o próprio Tiago, que beneficiou que o trabalho dele foi nessa linha, né? Produtos naturais e quimioinformática. Então, vamos lá. Aqui, apresentando o nosso grupo, que é o Asta Biochem. Então, a gente está aqui no estado de São Paulo, na região de Ribeirão Preto. Esse vermelho, realmente, quer dizer que aqui é quente mesmo. O apelido da cidade aqui é Helbeirão, né? E aqui a gente está no nosso campus, né? Aqui no campus da USP, a cidade aqui ao fundo. E na frente aqui é a Faculdade de Ciências Farmacêuticas, onde eu trabalho e tenho a disciplina aqui de farmacognosia sobre minha responsabilidade na graduação. Então, a primeira pergunta, né? Quando a gente fala de busca de substâncias, né? A gente pode chegar com esta abordagem aqui. Como que a gente encontra a substância desejada? Seja para produção de medicamento, corante, aromatizante, o que quer que seja, né? Então, como que a gente encontra a substância? Por meio de síntese orgânica ou por meio de busca na natureza ou por meio da informática, né? Então, daí são os pontos de partida. Claro que a gente está falando de plantas, mas eu vou falar também de computador, né? E como que a gente vai chegar nessa situação. Então, aqui é apenas um quadro, né? Para mostrar com relação à informação e dados, né? Dos anos 70 até os anos 2000 e até hoje, a gente teve uma revolução e evolução da informação, né? Então, a gente saiu, por exemplo, com relação à hardware, tá? A gente tem aí dos pequenos PCs até os laptops bem potentes hoje, palm tops, smartphones e tablets. Com relação à software, a gente já tem programas hoje altamente sofisticados, não quer dizer pesados, né? Mas programas que têm várias finalidades interessantes. Com relação à rede, né? A gente usava, para quem lembra, né? Modem, né? Já chegamos no wireless, bluetooth, internet de banda larga, chegando aí com a 5G. Com relação à pesquisa, né? Dos periódicos em papel mesmo, né? O que a gente tinha na biblioteca, o Chemical Abstracts, por exemplo. E já estamos hoje em dia todo mundo com PDF no próprio celular, né? Para consulta de artigos e tudo mais. Os bancos de dados também, né? De papel para a era digital. Então, a gente tem um acúmulo de dados e informações. E isso tem que ser, vamos dizer assim, tratado de alguma forma, né? E administrado de uma certa forma. Então, trabalhando aqui no tema quimioinformática, dados, informação, a gente tem uma definição da química bem simples, né? Que ela trata de controle de substâncias e as propriedades. As estruturas, né? No caso, as estruturas químicas e as suas transformações que têm a ver com as reações. Com relação à informática, a gente é uma ciência, né? Com relação a processar dados, né? Que eu vou falar ali atrás de dados, né? De modo a gerar informação que vai ser disponibilizada ao usuário, né? Depois que, assim, é disponibilizada quando é solicitado, né? Você vai lá, digita e você recebe essa informação. Então, conectando aqui atrás substâncias, propriedades, dados e informação, a gente junta química com informática, a gente fala de informação, dados sobre um tópico, né? Que pode ser enviados ou transmitidos, né? Via mensagens, etc. E vão juntar tudo ao mesmo tempo. Agora, a gente tem aqui uma informática, que você mistura a química, a informática e os dados. O que é uma definição bem simples de química informática? Seria o processamento da informação química usando ferramentas de informática. Ou, como diria o Gastag, que foi o meu supervisor de pós-doc num livro que ele lançou em 2003, química informática é a aplicação de métodos de informática para resolver problemas da química. É bem simples, então, é o que a gente vai tratar hoje quando eu falar em bancos de dados, tá? Então, dentro do âmbito da química informática, a gente tem a transformação de dados, né? Análise. A gente tem muito dado de laboratório, espectroscópicos, espectrométricos, dados estatísticos, bases de dados, estruturas químicas, como transformar dado em conhecimento, estruturas, em tabelas, em mapas, etc. Ou até em software, né? Quando for necessário. Então, a química informática, no fundo, ela vai trabalhar, então, para resolver problemas de química e tem a ver com transformar dados em conhecimento. Então, aqui, só diferenciando a química informática da bioinformática, à esquerda, a bioinformática, eu falo, é mais hardcore, né? Pega mais pesado, vai de proteínas e genes, né? Exige computador mais potente. E a química informática, a gente falando aqui de fármacos, né? E de moléculas. É algo mais focado nas moléculas menores, certo? Inclusive, em termos de computação, também. A gente não precisa de muito dado, de cluster e de tudo mais. Também diferenciando a química informática de quimiometria. A quimimetria é a aplicação de métodos estatísticos ou matemáticos para a química. E a química informática é métodos de informática, né? Com relação a dados químicos. Então, são setores diferentes, tá? Então, a quimiometria mexe com calibração, com processamento de sinal, análise multivariada. E a quimioinformática, a gente trabalha com informação química, sistemas especialistas, inteligência artificial e também análise multivariada ou estatística multivariada, tá? Ok? Então, a gente já definiu, né? O que é a quimioinformática. A gente está vendo o que foi, o que é, né? Como foi definida a bioinformática e a quimimetria. Para a gente entrar um pouquinho mais, para aprofundar um pouquinho mais no papo, mostrando aqui que a quimioinformática tem a sua própria literatura, né? Seja voltada para a descoberta de fármacos ou não, tem vários livros aqui. E também tem alguns periódicos específicos, tá? Por exemplo, alguns não são só de quimioinformática, como a analítica química acta ou o Journal of Chemical Information and Modeling. Desculpa, o primeiro e o segundo aqui, o quimometrics, né? Já o Journal of Chemical Informatics é bem específico e o JCIM, aqui o Journal of Chemical Information and Modeling, também é bem específico para a área de quimioinformática. Pois bem. Uma visão geral da quimioinformática, então. Seria um curso de quimioinformática, né? A gente discute aí como representar substâncias, como representar reações químicas. A gente aprende sobre dados, né? Em geral. Depois, fontes de dados e bases de dados. Métodos de busca, né? De estruturas, para você ver na internet hoje em dia, né? Ou em outras ferramentas. Cálculo de dados físico-químicos, calcular descritores, métodos de análise de dados, e aplicações que eu não vou focar. Então, a gente está aqui, como está realçado em vermelho, né? Bases de dados. É o tópico da palestra de hoje, da apresentação. Então, a primeira pergunta que vem, quando a gente está falando de dados químicos, e bases de dados e computador, como que a gente pode representar uma estrutura química no computador? Ou, como diria o Gastarger, como que a gente ensina química para um computador, né? Então, a gente vendo aqui uma plantinha do lado esquerdo, a efedra, como que a gente vai fazer para o computador interpretar que nessa planta a gente tem a substância efedrina, né? Então, tem várias estratégias. Então, a gente tem que aprender um pouco sobre hierarquia de representação de estruturas, né? A gente tem a nomenclatura, desde a IUPAC, o nome trivial. A gente tem como representante aqui uma estrutura 2D, uma estrutura 3D, e lembrando, né, que as estruturas têm superfície. Na verdade, a gente sempre vê em 2D, mas no fundo aqui, o que manda é no espaço, né? Então, após esse pequeno esqueminha, a gente pode dizer que um dos métodos, né, de representar e armazenar a estrutura do computador é usando tabelas. A gente pega, a gente desenha, isso é transformado numa tabela, é armazenado, né, e depois a gente pode puxar, né, o usuário pode puxar essas moléculas. Quando vocês usam o editor de estrutura, gravam num determinado formato, ou proprietário, ou ponto mall, ou ponto smiles, né, ou ponto SMI, né, os mais comuns aí, smiles e mall, né, na quimio informática. Então, surgem aí essas questões. Armazenar a estrutura de uma molécula, procurar essas estruturas numa base de dados, tá, e derivar estruturas a partir desses dados. Então, a gente tem várias questões aí envolvidas quando a gente trabalha com um banco de dados, tá ok? Então, vamos para o próximo. Então, como é base de dados conhecidas de vocês, ou para a maioria, né, envolvendo tudo isso que eu já te falei, que eu já falei para vocês, envolvendo quimioinformática, né, envolvendo aquelas questões iniciais, dados, base de dados, armazenamento, ou quando você faz uma busca, né, e puxa, né, essa informação, tudo envolvido aqui, informação, dados e tudo mais. Então, a primeira base de dados aí que eu vou apresentar uma tela para vocês é o SciFinder. Uma das primeiras que a gente usou, a gente desenha a estrutura, faz a busca por estrutura, por subestrutura, por similaridade, e a gente tem aí a informação obtida, né, até patentes, se precisar e tudo mais, incluindo o periódico, a planta, né, de onde ela foi isolada, se foi o caso de planta, e por aí vai. Bases de dados mais recentes, né, e-molecules, aqui a gente tem o ChemSpider, muito usado hoje em dia, e também o PubChem, muitas delas até, né, contendo dados aí comerciais, associada com a Sigma Aldrich, e tudo mais, tá ok? Vamos dizer assim, associado, eu falei Sigma Aldrich, mas teria com empresas, né, que comercializam essas substâncias, também utilizam dessas bases de dados. Uma ideia antiga que a gente tinha aqui no laboratório, né, que o Tiago, inclusive, fez parte, né, era uma ideia de fazer uma modelagem com cromatografia, usando uma pequena base de dados que a gente tinha, a gente tinha aí umas 60 substâncias químicas armazenadas no laboratório, né, são SESC terpenos, e a gente desenhou as estruturas, e tinha dois tempos de retenção, que a gente utilizou, um utilizando metanol água, outro utilizando acetone cril água, e a gente, era assim, uma ferramenta bem antiga, bem simples, para a gente tentar encontrar em extratos vegetais algumas dessas substâncias. Então, por exemplo, a gente trabalhava com a família Asteracea, e muitas delas tinham esses terpentes. A ideia inicial era assim, vamos armazenar as substâncias e os dados de cromatografia, e aí, quando a gente tiver um extrato novo, a gente obtém os tempos de retenção nos dois solventes, e tentamos correlacionar com a estrutura e juntando ainda dados de UV, naquela época a gente ainda não usava massas, facilitou bastante hoje em dia. Então, a pergunta número um, modelando a cromatografia um, a gente quer essa substância, tem uma substância desejada, e ela não está presente na base de dados, ou seja, a gente não tem nem a substância e, obviamente, nem os seus dados cromatográficos. Então, a ideia é como localizar em vários estratos. Então, uma das ideias seria desenhar a estrutura, fazer a predição do tempo de retenção e aí entrar na base de dados de extratos e encontrar em uma janela. Aqui eu coloquei 8.61 minutos, vai, entre 850 e 870, e fazer essa, fechar a janela e tentar ver se a gente encontra essa substância. Depois, medindo, ver, massas e tudo mais. Então, aqui está um exemplozinho, né? Aí, o segundo exemplo é quando você quer uma substância, você tem uma substância, desculpa, desconhecida e você quer, na verdade, desreplicar, tentar descobrir quem é essa substância. Então, seria que fechar as buscas, né? E acelerar a identificação de uma substância desconhecida em um dado, a partir de um dado de bar, uma base de dados. Então, imaginando aqui essa substância X, que é esse pico no cromatograma, então a substância X tem o tempo de retenção 8,58 minutos, que é o tempo experimental. Pelo massas, a gente tem o peso molecular aqui, 264, tem também dados de UV. O que a gente faz? A gente joga na base de dados, utilizando o que a gente já tem, com essa informação, essa massa com esse tempo. Aí, um exemplo aqui, deram 50 hits. Aí, a gente pega essas 50 estruturas, que são o resultado da busca, na base de dados aqui de extratos. Faz a previsão, está aqui, 8,61. Achamos, está mais ou menos compatível. Então, a gente tem, associando tempo de retenção, UV, peso molecular e dados de quimiotaxonomia, ou seja, a fonte de onde essa substância foi isolada. E a gente consegue, juntando, então, quimioinformática com a parte analítica, com a matografia, a gente encontra a substância desejada, em algum dado extrato. Então, foram os primórdios das nossas tentativas de usar a base de dados. Era uma coisa ainda manual, mas conseguimos aí uma publicação em 2015, que foi uma parte do doutorado do próprio Tiago, no Journal of Chemical Information Modeling. E essa área de pesquisa, de modelar cromatografia, é QSRR. Está aqui, relação quantitativa, retenção e estrutura. É Quantitative Structure Retention Relationship. Então, uma relação quantitativa, estrutura e retenção. A gente consegue fazer isso por meio de quimioinformática. Então, essa era uma ideia interessante, e a gente foi evoluindo e chegamos em algumas propostas interessantes que eu vou mostrar para vocês. Mudando o assunto agora, eu falei de quimioinformática, agora vamos falar de metabolônica, para juntar bases de dados com metabolônica. Então, lembrando, todo mundo acho que já deve ter visto essa figura, metabolismo, os metabólitos e o metaboloma, esse mapa metabólico aqui. Então, dentro das ciências ômicas, onde que está a metabolômica? Então, a gente tem aqui os genes e a gente tem um genoma, então a disciplina é genômica. Tem aqui um RNA mensageiro, transcritoma, transcritômica, proteínas, a gente tem um proteoma e a ciência é a proteômica. No caso desses metabólicos, voltando aqui desse mapa metabólico, pode ser metabólico de planta, de animal, de inseto, a gente tem metabólicos que compõem o metaboloma e a ciência que estuda isso tudo é denominada metabolômica. Então, metabolômica, o que é o metaboloma primeiro? Então, é o conjunto de pequenas moléculas encontradas em uma amostra biológica, que pode ser célula, organela, celular, um órgão, um tecido, um extrato de um tecido pode ser, sei lá, de fígado, de pulmão, de folha, de planta, pode ser um biofluido ou o organismo inteiro, se for o caso. Então, o metaboloma é isso. e a metabolômica e a ciência que a gente vai estudar os metabolomas. Então, algumas formas de a gente adquirir dados do metaboloma são metodologias analíticas que a gente utiliza. Pode ser ressonância aqui com a sua sensibilidade, um pouco menos sensível e aí aumentando a sensibilidade a gente tem cromatografia líquida acoplada ao V, cromatografia gasosa acoplada à massa e cromatografia líquida acoplada à massa. Então, a gente vai vendo que a gente vai aumentando a sensibilidade, só que tem um problema, a técnica que nos traz mais informação sobre uma estrutura química a partir dos dados é a ressonância. LCMS, a gente tem a vantagem de você obter uma fórmula e o peso molecular em altíssima resolução, mas você não tem muita informação estrutural, a não ser que você tenha dados de fragmentação ou base de dados, tá? Então, a gente tem que pensar nisso, tá? Vamos lá. Opa, deu um probleminha aqui, caiu. Voltando. Espero que todos estejam vendo. Não, né? Peraí. Voltei. Tá. Desculpa. Então, aqui, técnicas para obter ou adquirir o metabolismo. São técnicas analíticas, preferencialmente, né, um método cromatográfico acoplado a um método espectrométrico ou espectroscópico. Depois que a gente adquire os dados, a gente tem que pré-processar e processar essa informação. Tá? Sempre utilizando o computador. Então, a gente converte dados de massa. Por exemplo, aqui no nosso trabalho, a gente usa um formato aberto, né, um arquivo de formato aberto, MZML, a gente usa o MZXML, etc. Depois a gente tem algumas etapas específicas, né, que é a filtragem de ruído, desconvolução, desisotopizar, preencher espaços vazios e alinhar. Seria assim, pensando em massa, LCMS, colocar um cromatograma embaixo do outro e deixá-los equiparáveis, tá? Depois converter esses dados aí em tabelas, né, pode ser diferentes formatos, e utilizar técnicas estatísticas, como centrar, fazer o scaling, normalizar, escalonamento, normalizar, transformação, logaritmo, etc. e tal, deixa tudo bonitinho, ajustado, normalizado, para a gente fazer análise estatística, que eu vou mostrar rapidamente, é a análise estatística multivariada, não vou entrar em detalhes, mas a gente grava assim, a gente está transformando o espaço multidimensional, no caso, LCMS, GCMS, em um espaço unidimensional, para a gente poder visualizar e interpretar, tá? Vou dizer a vocês que a parte mais complexa da metabolômica é justamente analisar os dados, tá? A gente tem que ter uma pergunta no início, né, será que eu quero correlacionar metaboloma com atividade biológica, metaboloma com ambiente, com chuva, com meteorologia, com geografia, depois você vai responder essa pergunta utilizando essas ferramentas todas e vamos chegar lá no final, na parte estatística e falar, será que eu respondi a pergunta? Consegui correlacionar estatisticamente? Falando, né? Então, é mais ou menos isso. Temos métodos não supervisionados, que a gente chama, né, de estatística multivariada, como análise de componentes principais, é o PCA, ou análise hierárquica de cluster, que seria HCA, ou métodos supervisionados, que a gente tem já predições, modelos bem mais robustos, né, para predição, que aí tem o PLS e o PLS-DA, ou PLS, que é o Partial List Squares, e o DA, é o Discrimination Analysis, ele consegue fazer coisas bem interessantes. Pois bem, falando, voltando, né, ao tema base de dados aqui. Quando a gente está trabalhando com LCMS, por exemplo, o gargalo da coisa é identificar a estrutura, naquele monte de informação de vários cromatogramas, até centenas de cromatogramas com dezenas de milhares de substâncias. Como que eu vou pegar aqui, ó, aqui, pensando aqui, a gente tem aqui sobrepostos, uns 60 extratos de planta. Como que eu vou achar a substância que eu quero, né? Uma agulha no palier. Então, tem alguns artigos que tratam, né, desse assunto que ainda não está resolvido, né? Então, aqui, o Oliver Finn, a equipe do Oliver Finn, Oliver Finn, um dos grandes nomes, né, da metabolômica, professor lá da Califórnia, em Davis. Então, está aqui, algumas regras para filtrar fórmulas moleculares obtidas por espectrometria de massas acurada, né? Então, esse trabalho já é de 2007. Ou trabalho um pouco mais recente, 2014. Identificação de metabólico. Você tem certeza né? Então, é do grupo do Wolfender, lá da Suíça. Isso, da Suíça. E, um outro trabalho mais recente, 2017. Estratégias para desreplicar produtos naturais usando espectrometria de massa em alta resolução. Então, percebam que os pesquisadores sempre, aqui, de novo, Oliver Finn, sempre preocupados com esse assunto, né? Como que a gente vai fazer a desreplicação? O que seria a desreplicação? Você identificar aqui com base no dado, sem ter que isolar e purificar e obter os espectros. Óbvio, gente, que o método mais 100% correto e eficaz é o antigo. Isola, faz um ressonance e o massa identifica, mas vocês sabem que não dá para fazer isso sempre, né? ou por quantidade de material que é pequena ou pela mistura ser completa e outras, gastas tempo e dinheiro, né? Então, é uma ideia, assim, juntar ferramentas analíticas e de quimioinformática para acelerar, então, a curaça dessa desreplicação de substâncias, ok? Então, o que seria identificar um composto, uma substância? Então, seria a elucidação completa e não ambígua, né? Da estrutura química, tá? Usando, preferencialmente, como eu disse, a ressonância magnética nuclear, no caso, próton e carbono, 2D, etc. Desreplicar, como eu já falei brevemente, né? Usar dados de massa e até de ressonância, de extrato, dá para fazer combinados com bibliotecas ou bancos de dados espectrais para identificar uma substância desconhecida em matrizes complexas. Matrizes complexas podem ser, no caso, de plantas e extratos vegetais. Pode ser também de micro-organismos e de organismos varinhos. Aqui, ó, só que o detalhe, antes de isolar, é não ter que isolar. A desreplicação nesse contexto da metabolômica, né? Então, ela evita o reisolamento e a reidentificação, né? Então, economiza tempo e dinheiro. Porém, não é tão simples assim, né? Então, vamos dizer assim, elucidar a estrutura, você tem que isolar, não é simples. E também, desreplicar, não é simples, tá ok? Depois ainda tem esse termo, que às vezes é confuso, as pessoas misturam. Eu prefiro utilizar, desreplicar uma coisa e anotar o pico é outra, né? Anotar o pico é dizer assim, essa é a estrutura mais provável, usando só dados de massa. Às vezes você chega assim na classe, fala, é um terpeno, é um flavonoide, é uma substância aromática, mas se você não chega naquele nível, né? Da, da, de você elucidar, então, 100%. Tá aqui, ó, complete assignment, né? Isso é uma coisa bem em outro nível. Uma das recomendações do pessoal da quimia, da metabolômica é o quê? A gente criar dados em-house de LCMS e LCMS são assim, dados em-house e bibliotecas espectrais a partir de amostras autênticas. Por quê? Olha só, a vantagem da proteômica em relação à metabolômica, as proteínas você pode fazer o quê? Na prática, digere as proteínas, tem os peptídeos, monta um softwarezinho, você vai lá pelos peptídeos, você chega na proteína, isso tem pouca variação, o proteoma varia pouco, quase nada nos organismos, né? Isso você estudar sistematicamente e você identifica tranquilamente. No caso da metabolômica, o metaboloma muda numa planta, por exemplo, pode mudar de manhã, de tarde e de noite, você muda a concentração, ou com relação às épocas do ano, você tem compostos que param de ser biosintetizados e retornam biosintetizados dependendo da área do ano. Ou seja, o metaboloma é dinâmico, então quando a gente tem um espectro, uma análise metabolômica de um organismo, a gente tem uma foto no tempo, mas lembrando que é um filme, né? Aquela a cada hora está variando. E além de tudo isso, a gente está trabalhando com LCMS, então cada... A gente tem diferentes tipos de espectrômetros, de técnicas para espectrometria de massa, mais usada é eletroespray, mas mesmo assim não dá para uniformizar como a gente tem os dados arrumadinhos da proteômica, aquela coisa assim sistemática, varia de equipamento para equipamento, aqui no nosso equipamento varia por dia, às vezes. Então é um pouquinho mais complexo trabalhar com metabolômica usando massas. Daí o problema das bases de dados, não serem uniformes. A gente tem várias bases de dados, eu já coloquei para vocês ali atrás o PubChem e o ChemSpider, a gente tem esse aqui de genoma, de Kyoto, temos o Brenda para enzimas, tem o Metasic, tem o MarineLink para marinhos e a gente que na área de plantas a gente usa muito o dicionário de produtos naturais. Tem também a distinção, não vou entrar nesse papo, tem a distinção entre a base de dados proprietárias ou pagas, no caso a USP paga pelo DNP, pelo SciFinder, a CAPSA pagando, desculpa, pelo SciFinder, a USP pagava o Dictionary of Natural Products e tem aquelas livres como o PubChem, o ChemSpider, tudo tem vantagem e desvantagem. Bom, em relação a base de dados, aí um trabalho de revisão mais ou menos recente, de novo, da equipe do Oliver Fee, ferramentas computacionais e abordagens para identificar substâncias usando LCMS, SMS, com dados de LCMS, SMS em metabolômica. Então, vocês vejam que aí faz anos que a discussão tem sido essa, como melhorar a desreplicação usando bases de dados e técnicas aí empregando software, no caso que o particular nosso quimioinformática. Aí, finalizando essa etapa, o pessoal aí tem um grupo que trabalha em metabolômica, então, naqueles slides lá que eu coloquei do Iceberg, que é o Lloyd Sumner, que está no Missouri, na Universidade de Missouri, ou Oliver Finn, que está na Califórnia, e vários outros nomes mundiais pertencem, o Wolfender, o John Luke Wolfender na Asfície, esse pessoal todo, então, eles fazem reuniões periódicas, né, seria como uma sociedade de classe, e aqui lançaram níveis de confiança para anotar substâncias usando, pensando em metabolômica e LCMS, né, bom, a gente tem níveis de confiança do nível 0 ao nível 4, então, o nível 0 é o nível super confiante, tá lá, você tem de forma não ambígua, né, você já desreplicou e tem a estrutura 3D, é, isolar a substância mesmo, e não tem outro jeito, tá, e aí a gente vai aumentando, diminuindo, né, vai aumentando o número e vai diminuindo o nível de confiança, nível 1, a gente tem sim a estrutura 2D, tá, nível 2, a estrutura provável, número 3, a gente tem a estrutura provável, uma classe, e nível 4, você tem, você sabe que ela existe, você tem uma massa em alta resolução, né, então aqui, vamos dizer assim, os requisitos, né, para o mínimo de dados, para chegar a esse nível, então, no caso do nível 1, que é bastante importante, inclusive, né, a gente tem que ter pelo menos duas técnicas, né, tipo, LCMS, ou tempo de retenção, juntos, né, e por aí vai, e aí vamos indo, vamos dizer assim, quanto menos informação a gente tem, menor é o nível de confiança, então vai, quanto maior a quantidade de informação para chegar aqui na estrutura, a gente aumenta o nível de confiança, então quando a gente publica, né, a gente põe uma tabela e fala, tá no nível 1, 2, 3 ou 4, 0 é só quando a gente realmente isolou ou usa a biblioteca de substâncias puras, ok? Então, pensando toda esta discussão que a gente veio dizendo, né, desde lá de trás, o que que é? Dado, informação, base de dados, busca, quimioinformática, metabolômica, desreplicação, base de dados para massa, etc e tal, evoluindo daquele trabalho lá que a gente fez com o Tiago com predição de tempos de retenção cromatográfica, com a colaboração do professor Scott, ele está aí também no evento, né, da Paraíba, o grupo dele e o nosso, a gente colecionava estruturas, na época a gente tinha 2.500 estruturas químicas, muitas da família Asteras, a gente reuniu, então, esse know-how e conseguimos chegar, ó, me desculpem que hoje esse site caiu, tá? Não dá para vocês entrar agora, mas vocês podem anotar e entrar depois. Provavelmente o servidor caiu por algum problema, aí de falta de energia. Bom, a gente desenvolveu, como eu falei, o nosso grupo lá no início chama Aster Biochem e a gente desenvolveu AsterDB ou Asteracea Database ou AsterDB, né, em português. Ele é online, na web e toda a estrutura de química informática por trás, né, então, a gente pode desenhar a estrutura aqui e gratuito. A gente tem, aí, a gente pode colocar código smiles, a estrutura, fazer busca por estruturas ou busca por espécie vegetal. Então, a gente tem essas informações, incluindo massa, tá? Peso molecular, desculpa, e é uma estrutura bem robusta de química informática por trás, né? Então, a gente pode pôr qualquer informação a partir daquela estrutura que seja calculada por química informática e o usuário vai ter esse retorno. Então, desenhando a estrutura, a gente pode, através de métodos de química informática, a gente derivar propriedades. A gente pode nem derivar por predição, no caso, desenhar a estrutura ou no caso de massas, né, peso molecular. O computador, simplesmente, ele vai interpretar o dado da estrutura química e vai retornar, é um dado real, assim, vamos dizer, não é nem predição. peso molecular, número de oxidação, fórmula molecular, tudo isso vem diretamente da estrutura. Assim como aquelas bases de dados que eu coloquei lá, ChemSpider, CookCamp. Então, na hora que você digita a estrutura ou o nome da substância, ele fala, peso molecular é esse, não sei o quê, aquele, tal, 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 tem lá índice, sei lá, ponto de fusão, tudo é dado físico, real. E tem dados que a gente pode predizer, né, que aí a gente usa realmente a quimioinformática. Sei lá, eu quero predizer log de P, eu não tenho, ele pode predizer número de doadores a setores de hidrogênio, de hidrogênio, etc, e tal. Então, tópicos aí da quimioinformática. Então, essa plataforma é bem útil e é a nossa base de dados in-house, por exemplo, tá? Usa, essa base de dados do OsterDB usa a base do Sistemat, que eu voltei aqui, já foi publicado aqui em 2018 por nós, né, então o Sistemat já é uma base bem maior que envolve aí várias famílias vegetais, então tem muito mais estruturas aí, sei lá, vou chutar umas 15 mil, né, tem várias famílias de plantas. Então, a gente tem uma tela de busca que é bem idêntica, né, usa a mesma base aqui do OsterDB, então a gente tem essa tela de busca, busca de estrutura por smiles, por substância ou por espécie vegetal. você digita, né, o nome do gênero ou o gênero e a espécie e a gente tem o retorno. Mais ou menos o que está aqui em cima, é a plataforma. Então, tudo isso foi desenvolvido pela equipe do Marcos, né, com a colaboração nossa, no sentido de, falar, ó, eu quero essa informação, eu gostaria de ter aquela, não a parte de programar e colocar na rede, né. Então, aí, quando a gente faz a busca, a gente tem os resultados, né, então a gente digitou lá uma estrutura ou algum nome ou alguma planta e a gente começa a obter essas informações. A gente pode fazer o download, é bem interessante essa, a forma, né, como esse, esse software, né, foi desenvolvido pelo grupo. E aí, agora, no ano passado, a gente conseguiu colocar outro artigo que surgiu em virtude de uma colaboração com a Embrapa, eu, ou aqui tá a Lorena, né, da Embrapa, Água de Dússia Tropical em Fortaleza, foi quando eu estive lá. O Guilherme, né, e aí tem a equipe do Marcos Scott, aqui o Renan, Lucas e aqui, toda essa turma, eu tô aqui no meio e outros colaboradores do exterior, né, sobre a coordenação aqui do Marcos. Qual que foi a ideia lá na Embrapa? Eles viram esse meu dado de metabolômica e a pergunta foi, será que a gente consegue colocar espectro de próton, carbono, dados de massa, juntar toda a estrutura, a base, né, estrutural do Sistema X com a visualização de dados e geração de dados, dados experimentais, a gente pode tanto armazenar dados experimentais como predizer, né, e aí, predição, inclusive, de propriedades substâncias, o log de P, 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 etc. Será que dá para juntar tudo isso? Então, a gente começou lentamente a fazer um projeto, né, com patrocínio aí, com apoio financeiro, não, seria a palavra, o fomento mesmo, todo o dinheiro veio da Embrapa, tá, não foi nem patrocínio, foi um projeto de pesquisa da Embrapa com a gente, tá, entre, são duas universidades e a Embrapa, e a gente publicou esse trabalho no ano passado, essa semana teve um teste piloto e logo, logo isso vai ser lançado. Obviamente, primeiro, esse produto vai ficar, esse software vai ficar dentro da Embrapa, né, e vai ser alimentado pelos funcionários da Embrapa, eu não sei aí, com relação a tornar isso público ou não, essa é outra discussão, mas o exemplo que eu quero deixar é assim, a partir daquela, entre aspas, brincadeira lá atrás, predição de tempo de retenção em cromatografia líquida, LCUV, a gente passou a colecionar estruturas de asterás, hoje em dia, nossa base de dados já tem outras famílias vegetais, né, que cada aluno meu que vem com um gênero ou alguma família, a gente vai incorporando essas estruturas, então, tivemos dois alunos, inclusive aí, em projeto com a Embrapa, trabalhando com a Anacardiassa, que era umbu e cajá, então tem as estruturas de umbu e cajá, um defendeu o mestrado agora aqui, abacaxi, então tem as estruturas de ananás, aí agora a gente está trabalhando atualmente, eu não vou falar aqui hoje, com lúpulo, né, que é aquela planta usada para conservar e dar amargor em cerveja, por exemplo, a gente tem as estruturas de úmulos lucros, a gente vai incorporando ali, né, então, a partir dessa ideia, se chegou nessa situação que agora a gente tem estruturas, propriedades preditas por essas estruturas, para essas estruturas, e também dados experimentais espectrais, isso é muito importante, então, né, no caso aí, de auxiliar, né, toda a gestão do, 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 da pesquisa, né, da Embrapa relacionada a plantas, tá ok? Então, finalizando, né, já falei da parte toda aí, teórica de quimioinformática, da metabolômica, das bases de dados, e agora eu vou mostrar como que a gente usa isso no dia a dia em metabolômica aqui no nosso, no nosso grupo. Aqui tá o nosso workflow de metabolômica, que é preparar a amostra, material vegetal, então, a gente coloca em CO2 ou nitrogênio líquido, depois a gente faz, obtém extratos aqui em etanol água, obtém, a etapa 2 é a aquisição de dados, a gente tem o nosso LC-MS de altíssima resolução, aqui a gente tem o fingerprint, que é o chamado de dados brutos, o raw data, aí tudo aquilo que eu expliquei pra vocês de pré-processamento e processamento, a parte estatística, metabolômica, tá aqui, utilizando outras ferramentas, né, e por fim, o que eu falei, o que pega mais pesado é a análise de dados, a gente usa aí softwares, por exemplo, com HCA, PCA, ou PLS, software livre ou proprietário. Então, aqui com base nesse workflow, a gente teve aí nos últimos seis, sete, oito anos, vamos colocar dez, que a gente obteve o LC-MS em 2013, a gente conseguiu comprar o equipamento em 2012, instalou em 2013, e funcionar em 2014, e tá até hoje aí, quebra de vez em quando, mas tá funcionando, então foram várias teses, né, de doutorado e dissertações de mestrado, foram alguns pós-doc também, e também pesquisadores que vieram do exterior pra passar um tempo aqui pra aprender a técnica, então a gente teve uma aluna de Bogotá, agora estamos com outro aluno de Bogotá pra trabalhar com fungos, e também veio uma outra da Universidade de Paris, trabalhou também aqui um bom tempo, então a gente tem atraído, né, estudantes, colaboradores de fora do Brasil, da América do Sul, da Europa, daqui do Brasil todo, prestação de serviço, às vezes, né, e utilizando essa nossa plataforma, e alguns artigos interessantes foram publicados aí recentemente. Então eu vou colocar o exemplo de um, como que é interessante usar essas bases de dados em house, né, que a gente mesmo criou. Então é um trabalho da Dani Chagas, ela publicou em 2015, né, foi uma das pioneiras aqui em metabolômica, hoje ela tá como docente em Alfenas, na Unifal, tá, então a gente já partiu de 50 e poucas asterases, e a pergunta era, eu posso correlacionar essas plantas e tentar encontrar inibidores que sejam, assim, inibidores concomitantes de ambas as enzimas, coxilox, cicloxigenase, lipoxigenase, elas fazem a inflamação. Aqui a gente pode juntar, então, métodos de metabolômica usando LCMS, estudos em sílimo, que aí vai toda a etapa de estatística multivariada e as bases de dados, pra gente detectar esses marcadores pra depois até fazer virtual screening, que é outra etapa, pra que a gente consegue juntar tudo isso e chegar nesses marcadores usando métodos estatísticos, né, via metabolômica por LCMS, então a pergunta era essa. Então, a gente obteve aí, ó, 57 extratos de plantas com atividade anti-inflamatória ou não, né, foram, ó, 6 mil picos, né, entre no modo positivo e negativo no MZMine, que é o software, então a gente fez uma, imagina uma planilha do Excel com 6 mil colunas e 57 linhas, né, e aí tem a área do pico envolvida, né, então, ó, tá aqui, ó, nas linhas a gente tem os objetos, que são os estratos, os 57 estratos, e as áreas dos picos nas colunas, tá, embutido nessa área do pico, a gente tem o tempo de retenção cromatográfico e o peso, né, molecular, ou a massa de altíssima resolução, a gente fez toda aquela parte estatística e tudo mais, montamos um protocolo, seria assim, por LCMS, a gente tem aqui o dado bruto, trata, faz toda aquela etapa que eu mostrei de pré-processamento e processamento, e aqui do lado esquerdo, a gente reúne os dados dos ensaios em vitro, em enzima, coxilox, e montamos um modelo para encontrar biomarcadores, e aqui é um caminho que eu não vou explicar agora, que era para predição, inclusive, tá, então a gente tinha o objetivo de encontrar esses inibidores duplos, tá, para coxilox, e aí como que a gente utilizou a base de dados, aqui são os resultados, né, a gente fez um OPLS, flotamos os dados, os resultados de modo positivo e negativo, então a gente conseguiu separar estratos inativos em verde, os que só inibiam as cinco locas em azul, as que só inibiam a cox em vermelho, e que inibiam as duas enzimas aqui em amarelo, em amarelo, ou seja, encontramos, sim, extratos que tinham substâncias que eram capazes de inibir ambas as enzimas, tá, e aí na hora de desreplicar, que é toda aquela etapa que eu falei de colocar lá os níveis de confiança e tudo mais, aqui chegamos numa tabela da desreplicação desses marcadores por OPLS, utilizando o modo positivo, tá, de ionização lá do MASKS. Então a gente tem o ID, né, que é a identificação do pico, né, aqui esse VIP scores tem a ver com análise estatística para você dar uma confiabilidade desses dados usando o OPLS, que é a ferramenta de estatística multivariada, mais ou menos assim, eu estou estatisticamente dizendo que essas substâncias podem ser essas, elas são discriminantes. Aí a gente tem aqui relação massa-carga, tem retenção, o erro, tá, e aqui a fórmula molecular. Com tudo isso, a gente vai nas bases de dados, e aqui foi legal a gente mostrar, então, três bases de dados, né, como que são, é o retorno dos hits utilizando três fontes de dados que a gente usou. SciFinder, o dicionário dos naturais e o nosso AsterDB. Pra ver, gente, assim, como é importante ter uma base de dados própria, né, então, 1850 hits pra essa forma molecular aqui, C20H24A6, tá, e com a relação massa-carga em autismo e resolução, gente, provavelmente é, algum terpeno, sei lá, deu 1850 no SciFinder, 219 no DNP e 27 usando nosso banco de dados. Isso mostra o quê? Que quanto mais focado é a base de dados, que a gente usou pra esse trabalho, que era com plantas de aceras, substâncias só de aceras, de 1850 que teria no SciFinder, chegamos pra 27. De 3723, passando por 158, chegamos em 10. Aí, nesses dois casos aqui em vermelho, pra não ficar lendo essa tabela toda, a gente conseguiu identificar uma substância, que é um terpeno, chamado de taditinina F, porque, além da estrutura estar presente na nossa base de dados, a substância também estava presente na biblioteca, e a quercetrina também, tá, então, às vezes, você vai direto no ponto, você tem a base de dados e também, se você tem as estruturas, ajuda, né, e aí, quando dá 0, 0, 0 na nossa base de dados, provavelmente, com certeza, não está, não é da família asterácea, pode ser que a família asterácea não está bem representada para aquela, para aquele extrato que a gente está estudando e por aí vai, mas eu concluo essa etapa, assim, mostrando uma aplicação prática em metabolômica e que funcionou pra gente, então, a gente publicou vários trabalhos assim, tá, a gente usava o SciFinder pra abrir um pouquinho, fecha usando o DNP e foca usando a nossa base de dados, então, a gente teve trabalhos aí, durante esses 5 anos aqui, a mesma ideia do trabalho da Daniela, só que o foco, ao invés de ser metabolômica e ensaio zimático de coxilox, aqui foi a de hidrorotato desidrogenase, né, DH ou ADH, de leishmania, chegou também nos hits bastante interessantes aqui, foi a tese do Lucas, publicou em 2019, a gente teve o trabalho do Bruno, que ele utilizou a pergunta dele, será que o ambiente está correlacionado, dados do meio ambiente, né, calor, fluviosidade, precipitação, temperatura, etc, e tal, será que isso, durante o ano, né, é o efeito dos dados, fatores abióticos, né, do meio ambiente, será que interfere no perfil metabólico de uma planta chamada titônia de versifolha, que é o geração mexicana, um trabalho bem interessante, depois o Federico, a pergunta dele, será que o metaboloma do gênero estelétrico está correlacionado relacionado à geografia dessas espécies nos Andes, né, então foi um trabalho também bastante interessante, aí é um trabalho do Jolindo, recente agora, em 2021, usou o metabolic profiling, né, para comparar espécies domesticadas e espécies selvagens, né, comestíveis da família Esteracea na região de São Paulo, trabalho mais específico, mas foi bem interessante, a ideia é a mesma, então era a pergunta, o que tem em comum as cultivadas, tipo alface, chicória, de Jasteracea, e aquelas que a gente coleta no mato, aí, agora esqueci os nomes populares, aí, Emília, e por aí vai, tá, e tem um trabalho do Marcelo, que fez o pós-doc em ecofisiologia, e a pergunta dele era comparar os metabolomas, tá, dessas espécies, erva de passarinho, tá, com relação a espécies acumuladoras de alumínio, então tem espécies que são acumuladoras, outras são sensíveis, outras são facultativas, né, essas aqui são facultativas, desculpa, tá, essas espécies de erva de passarinho. Então, eu quero mostrar para vocês as diferentes aplicações da metabolômica usando esses dados e a nossa base de dados. Então, concluindo, né, então, LCMS é uma plataforma bastante interessante, né, dentro da metabolômica, com importantes aplicações na química de produtos e farmacognosia. A combinação de metabolômica baseada em LCMS com química informática melhora a qualidade dos resultados, a gente conseguiu se replicar bem mais estruturas usando a nossa base de dados, então essas bases de dados químicas in-house são muito importantes no processo de desreplicação. Então, concluo por aqui, agradecendo a equipe, aqui em 2013, estava até o Tiago aqui em algum canto, é a equipe pesada aqui, todos aqueles trabalhos que vocês viram surgiram aqui dessa equipe e aqui a equipe mais nova, está aqui o Jolindo que já defendeu e quem restou por aqui, o Álvaro, a Bia e a Yasmin, certo? Infelizmente que no ano passado a gente perdeu o nosso técnico Luizão, faleceu, um problema aí, saúde, mas a vida segue, então agradeço a todos os colaboradores, a equipe de suporte financeiro e a vocês pela paciência, estou saindo aqui do molo de apresentação, espero que tenham aproveitado um pouquinho essa palestra e obrigado, peraí, deixa eu conseguir sair aqui, Tiago? Conseguiu, estamos só nós dois agora na tela, queria agradecer a palestra e tivemos muitas dúvidas, viu? Eu não sei se a gente vai conseguir responder todas, acho que a primeira, Leomir, acho que vamos começar com a segunda que eu encaminhei para você, porque eu acho que ela é um pouco mais amplo e depois a gente vai para as outras duas, pode ser? Seria a da Raíssa, qual a maior dificuldade em estudar esse tema sobre metabolômica? Pode estudar sobre metabolômica, né? Estão me ouvindo? Sim. A maior dificuldade, primeiro, é obter o equipamento, né? E depois, em segundo, é você reunir tudo o que é necessário para você fazer isso em rotina, o certo seria, inclusive, ter um, o ideal, não é o certo, seria ter um programador para fazer algumas ferramentas, alguns aplicativos, no sentido de automatizar, tá? Então, eu acho assim, o gargalo é obter equipamento, hoje em dia manter e depois é toda a parte estatística. Certo. Uma segunda pergunta interessante, que foi do Albert, é, professor Fernando, hoje em dia, em metabolômica, qual repositório online é indicado para fazermos o depósito dos dados de massa de alta resolução? Tem vários, mas a gente tem colocado, se não, agora eu esqueci, metabolites, tá? É metabo, L-I-H-L-I-G-H-T-S, ele é free, inclusive, quando a gente publicou no Scientific Reports, eles falavam, eu quero que primeiro você deposite os dados lá para depois, até eu referir, ele vai lá e acessa esses dados, então tem outros, mas eu me lembro agora do Metabolites. Certo. E a última pergunta, novamente da Raíssa, qual seria a técnica para identificação dos compostos que gostaria, que gastaria menos tempo e mesmo assim resultaria em uma análise eficaz, eficiente, ideal? Eu acho difícil você falar qual a técnica que gastaria menos tempo, que vai depender da estrutura, então às vezes você está trabalhando com um heterosílio, muita oze ligada, dá muito trabalho, que você vai fragmentar, vai explodir tudo aquilo, aí é pela base de dados, você não sabe como que está conectado aquilo, se está na sequência, se está em ramificação, enfim, eu acho assim, que tem que combinar, mas cada caso é um caso, às vezes sai de pronto, agora claro, que ressonância, se você conseguir fazer metabolômica por ressonância, eu acredito que você tem mais informação, mas aí você cai naquele problema do solvente, e você tem que também, vamos dizer assim, no caso da ressonância, você tem uma resolução menor, então a resolução maior é do massa, e está todo mundo hoje no mundo focado em massas, inclusive a Brooker lançando muita coisa legal. Legal. É, professor, então gostaria de agradecer novamente em nome da comissão, a sua participação desse evento, que contribuiu muito para engrandecer o dia de hoje, e depois nós conversamos mais. Sim, é um prazer falar, desculpa gente, que eu falei até às seis, agora que eu vi, eu cronometrei a minha apresentação em 50 minutos, eu falei assim, vou falar entre 45 e 50, mas eu esqueci que a gente ficou na introdução, na apresentação lá em cima, então foi uma falha minha, eu deveria ter falado um pouco mais rápido, mas espero que todos possam ter aí aproveitado. Só lembrando a todos que amanhã, às 9 horas, nós temos a palestra de bioativos naturais e microbiota intestinal, ação bidirecional na saúde e na doença. Então, uma boa noite a todos, e até amanhã. Obrigado, gente, boa noite também para vocês, tudo de bom. Tchau, tchau.